Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e ontem a Banji trouxe uma postagem para nós explicando uma reformulação completa em como o sistema de armaduras funciona no jogo. Então já há muito tempo existe essa reclamação de que as armaduras se tornaram obsoletas, não existe motivo para você farmá-las e até mesmo o sistema de atributos não é mais tão interessante. No ano que vem de conteúdo, no codinome Fronteiras, nós teremos então uma reformulação completa dos sistemas. O objetivo deles é incorporar mais potencial de build nas armaduras, reformular completamente os atributos e também trazer para nós bônus de set. Então se você usar duas e quatro peças de um mesmo tipo de armadura, isso vai te considerar certas vantagens. Primeiramente, falando sobre a reformulação nos atributos, hoje em dia os nossos atributos vão até 100 e a cada 10 pontos que você tem, você ganha um certo benefício. A partir desta reformulação, cada ponto que você tiver no atributo já vai influenciar aquilo que ele faz. Não será mais necessário atingir esses patamares de 10. Entretanto, os atributos agora irão de 100 até 200 pontos. Dentro das armaduras, elas terão um arquétipo definido. Isso significa que elas sempre terão dois atributos fixos e o terceiro deles será aleatório. Então isso permite que você farme melhor pelo arquétipo que você quer para a sua build. E além disso, os itens de classe também passarão a apresentar atributos. Como exemplo, eles deram para nós a disciplina, então do 1 ao 100 ela ainda vai funcionar como hoje em dia, acelerando a nossa taxa de recarga da granada. Mas dos valores de 101 a até 200, ela vai conceder uma chance de quando a nossa granada fica pronta, conceder duas cargas de granada. Para facilitar o entendimento, esse atributo será renomeado para a granada. E da mesma maneira, isso será aplicado no nosso atributo de força. Até o 100 vai atuar como hoje em dia, concedendo a aceleração na velocidade de recarga do corpo a corpo. Do 101 ao 200, uma chance de você ter dois corpo a corpos disponível quando o atributo recarregar a habilidade. E esse atributo será renomeado para corpo a corpo. Finalmente, eles trouxeram um exemplo de um terceiro atributo que hoje em dia não existe, que é o munição especial. De 1 a 100, aumenta sua chance de obter o drop de munição especial. E de 101 ao 200, quando você conseguir coletar a munição especial, virá o dobro de disparos. E depois disso, conversando um pouco sobre os sets de armaduras, eles nos trouxeram alguns exemplos. E como eu já havia citado, quando você estiver com duas peças desse mesmo tipo de armadura, você vai ganhar um benefício. E se você usar quatro peças da mesma armadura, um benefício adicional. Então, como um exemplo, o set de armadura da Tex-Mecânica, ao usar duas peças dessas armaduras, quando disparar sem mirar, você vai ter um aumento na velocidade de movimento e no manuseio. E esse efeito aumenta quando você acerta os oponentes. E se você estiver com quatro peças equipadas desta armadura, ao disparar sem mirar, você vai ter um aumento no alcance e também na precisão. No próximo set de armadura, a agressão, eliminar oponentes e recarregar uma arma vai te curar. E causar dano com uma escopeta ou um fuzil de fusão, vai aumentar o dano que ele recebe daquele tipo de arma. Depois nós temos o especialista em demolição, com duas peças da armadura. Acertos diretos com armas explosivas aumentam a velocidade de recarga delas. E com quatro peças da armadura, acertos diretos repetidos com armas explosivas aumentam o dano da sua habilidade de granada. Depois nós temos o operador da vanguarda, com duas peças, ativar a sua granada. Com cede a você e aliados, resistência a dano contra combatentes. E com quatro peças, eliminar um campeão com uma finalização, vai conceder munição especial para você e para os seus aliados. Então essas são mudanças bastante interessantes e bastante impactantes. Sem dúvida nenhuma, o modelo para armaduras que nós tínhamos hoje em dia, servia de muito pouco para auxiliar as nossas builds. E não havia muito motivo para você formar ou buscar novas armaduras. Se você tinha uma boa rolagem dentro delas, isso tornava as demais obsoletas. Agora, com essas mudanças nos atributos, você provavelmente vai ter que buscar novos combos ou encontrar algo que se adapta para a sua build. Mas principalmente, graças a esses sets de armadura, nós teremos um incentivo para buscar conteúdo diferente. Por exemplo, armaduras de masmorras que tenham um set com boas vantagens. Haverá esse motivo para você formar a masmorra, para você buscar a armadura e talvez trazer para você um novo estilo de jogo. Vantagens que se adaptam a diferentes situações. Mais uma vez, isso entrará em vigor apenas no ano que vem, no codinome Fronteiras. Mas são mudanças que nós pedimos já há muito tempo e que sem dúvida nenhuma são bem-vindas. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!